Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma atualização do aplicativo Instasize. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre esse aplicativo mostrando como eu fazia aquelas fotos espelhadas, né, que era, tava bombando no momento. E hoje eu vou mostrar a atualização dele pra vocês. Olha só. Essa aqui é a interface do aplicativo, quando tu abre o aplicativo, aqui fica as fotos do teu rolo de câmera, aqui tem do meio a descobrir e aqui a câmera dele. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma edição de fotos com ele, tá? Gente, antes de mais nada, o aplicativo foi atualizado e incluído muitos filtros profissionais e temáticos, tá? Tem novos layouts aí, muito legal. Gente, além dele ter sido atualizado, o aplicativo ficou muito mais fácil de usar, tá? É muito facinho, não tem mistério nenhum pra usar esse aplicativo, tá? Gente, então como é que eu vou editar essa minha foto aqui? Primeira coisa eu vou editar, tá? Vou mexer um pouquinho, vou mexer um pouquinho em luz. Olha que maravilha essa foto que ficou, tá? E eu vou mostrar pra vocês antes. Olha, antes ela era assim, daí é só botar o dedo aqui, ó. Antes, e olha como ela ficou. Antes. E olha como ficou. Olha a diferença que dá na foto, tá? E aí essa edição eu vou mostrar pra vocês. É muito fácil, gente, muito, muito mesmo. Ó, a gente já tá aqui, a gente vai em ajustar. Primeira coisa, tu clica em ajustar. E aí vai aparecer, aí vão te dar as opções ali, gente, ó. As opções vão estar aqui, ó. Exposição, vai mexer um pouquinho no brilho. Eu sempre mexo um pouquinho, gente, só que eu boto um tracinho, ó. Exposição 1, aí eu vou em contraste. Contraste também eu mexo um pouquinho, tá? Eu boto 1 também. Quem quiser botar mais, pode botar, ó. E ele vai dando o número que tu vai colocando, ó. Ó, luz, ó. Ó, aqui também eu boto um pouquinho, porque senão fica o cabelo muito escuro, tá? Brilho, ó, tu pode botar bastante brilho. Ou diminuir um pouquinho. Vou botar 2 aqui no brilho, tá? Daí eu vou em nitidez. Nitidez também, ó. Tu pode botar bastante nitidez. Ele fica bem... Mas eu acho daí que fica muito mascarado. Daí eu boto 2 também. Porque eu gosto de ter nitidez na foto. Saturação. Eu não boto saturação, dependendo da foto. Porque senão fica um tom muito quente, tá? Mas se quiser, dá pra botar 1, ó. Tá? Vou botar. Tonalidade. Tu pode mexer se tu quiser. Ó, pra um tomzinho mais roxinho ou não, eu não vou botar. Calor. Tu quer passar a foto, deixar mais quente, pode botar. Ou mais fria. Vai ficar mais azulzinha. Eu não vou botar também. Vinheta. Vinheta eu sempre mexo. Porque eu gosto de botar um pouco de vinheta, ó. Olha que legal. Ó. Assim. Vou botar bastante vinheta aqui, ó. 7. Tá? Aí destaque. Se tu quiser colocar também. Eu não coloco muito. Vou colocar 2. Sombra eu não coloco também. Porque fica muito escuro. E tcharam! Olha a diferença da foto, gente. Olha o que era antes. Super opaca. Super sem brilho. E olha como ficou. Muda totalmente a foto, né, gente? Aí agora tá prontinha pra te publicar. Ou se tu quiser botar a foto, espelhar a foto, tu pode espelhar. Ou deixar, botar o blur. Gente, daí se tu quiser, por exemplo, espelhar a foto, é só ir em bordas. Foto. E vamos no blur aqui. Aí eu achei a foto, coloquei ela ali com o blur, ó. Só pra dar um destaque diferente. Pra mim tá perfeita, gente. Ok. Salvei. Então, é assim que eu sempre edito as minhas fotos, tá? É assim que eu faço. Esse aplicativo é muito fácil, gente. E é muito útil, tá? No momento que tu abriu a foto, ele já coloca as barrinhas brancas aquelas, tá? Ó. Conforme a foto tá, ele mesmo aplica as barrinhas, as barrinhas brancas. E aí, gente, aqui, ó, tem vários, vários, vários filtros. Esse petra aqui eu adoro, que ele deixa a foto bem clarinha, a pele da pessoa bem clarinha, tá? Tem esse madri aqui, gente. Esse madri é maravilhoso, ele deixa a pele mais envelhecida. Preto e branco, muito legal. Esse aqui eu amo, gente. Esse market, eu gosto muito. Ó, e aqui dá pra dosar, gente, ó. Por exemplo, apliquei aquele segundo, aí dá pra diminuir, ó. Quero diminuir o filtro. Eu, quando eu coloco um filtro, eu nunca deixo 100%, tá? Eu sempre deixo na metade, um pouquinho mais que a metade. Então, primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês como faz com a foto espelhada, tá? Gente, depois que tu escolheu a foto, tu vai em bordas, tá? E aí, escolhe a mesma foto que tu botou. Daí, vai ter duas opções ali. Tu vai em livraria e vai e pega a mesma foto e ela duplicou ali, ó. E ela fez o espelho da foto, tá? Só que assim é a foto comum. A foto espelhada normal, tá? Sem o blur. Antes, naquela versão antiga, eu tinha que ter um outro aplicativo que eu consegui, pra eu conseguir fazer o blur na foto. E agora, com essa atualização, gente, o blur tá aqui. Gente, tudo no mesmo aplicativo, tu consegue fazer. Se tu quer espelhar a foto com a mesma foto normal, sem desfocar, tu vai em livraria e seleciona a mesma foto. E se tu quer desfocar, tu vai em blur e desfoca. E também tem as bordas, né? E tu pode botar... Tu pode botar, ó, as bordas do Brasil, se tu quiser. Tu bota a borda que tu quiser, gente, tá? Ó, se tu quer em colorir, vai em colorir. Aí tu colora a borda, tu faz a cor que tu quiser. Nos blossoms aqui, gente, olha que legal. Olha a de florzinha, que amor que ficou essa foto. Eu adorei. Tem várias aqui, gente, ó. Olha a de florzinha branca, que amor que ficou. Olha esse cósmico aqui, que legal. Olha só, muito legal, ó. Gente, daí tem vários, ó. Tu pode botar vários. Ó, olha os de animal print, que legal. Zebrinha, oncinha. Girafa. Olha esse aqui, que maravilhoso. Nossa, gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bonito. Olha esse tribal aqui, tribal, gente. Olha o tribal, é muito legal também, ó. Ó, esse aqui eu adoro, tá? Aí tu pode aplicar texto. Esse aplicativo que eu mais gosto também, gente, é por causa do texto, tá? É um dos poucos aplicativos que eu tenho que dá pra colocar texto, tá? Daí tu escolhe a letra, por exemplo, que tu quiser. Gente, daí ali as fontes, ó. Eu botei o Valentino escrito ali, ó. Ó, ó. Mas aí tu pode, tem muita fonte, gente, tem muita fonte. Daí tu pode, com os dois dedos, aumentar, diminuir, girar, tá? Tu pode botar onde tu quiser. Aí tu pode aplicar adesivos também, se tu quiser. Ó, daí tem os adesivos. Aqui tu aplica o que tu quiser, ó. Um gatinho. Tu pode aumentar também, diminuir. Tu pode fazer muita coisinha, gente. Tá? Aí aqui, ó. Tu pode colocar o bigodinho. Aqueles bigodinhos. Tu pode botar o óculos. Olha que legal, gente. A Valentina ficou muito bem com esses óculos aqui, tá? Gente, obviamente que tem as colagens também, tá? Tu pode fazer as colagens aqui, ó. De duas fotos. Por exemplo, eu escolho a foto, vou em colagens, escolho a que eu quero, eu quero com três fotos. Coloquei ali, aí clico duas vezes, aí escolho as fotos que eu quero. Tá? Colei. Por exemplo, ainda colocar uma foto de fundo aqui. Daí eu vou em bordas, em foto novamente, e eu quero colocar uma foto desfocada de fundo, que é o diferencial, o grande diferencial do aplicativo com essa nova atualização. Ó, gente. Daí vocês podem colocar a foto que vocês quiserem. Ó, ali tá desfocado no fundo pra dar ênfase só nas fotos da frente, né? No grid que tu escolher. Ou uma foto normal, né? Sem desfoque. Tá? Ou então, tu pode colocar um fundo desses aqui, ó. Olha que legal também. Olha, gente, essa do bolo que eu fiz também. Que eu editei muito legal, a foto espelhada. Essa aqui dos produtos da Valentina, ó. Eu desfoquei o fundo e coloquei... Obviamente não dá pra ver, mas é glitter aqui, ó. E o fundo desfocado. Maravilhoso, gente. Maravilhoso esse aplicativo, tá? Eu estou encantada nele. Aí aqui, gente, tem os filtros muito legal, ó. Porque eu geralmente quando boto alguma foto de cabelo, eu gosto de... Olha só como dá o destaque no cabelo, ó. Eu quero dar destaque só no meu cabelo. Eu boto esse filtro aqui, ó. Esse Atenze aqui. Tem o Vans também, ó. Fica bem bonito. Mas eu prefiro o Atenze, que ele fica mais vivo o cabelo, ó. Tá? E espelhou, gente. Olha que legal que ficou essa aqui. Aí, antes de salvar, dá pra te ver o antes e o depois, tá? Gente, então basicamente é isso. O aplicativo, as edições. Ficam muito legais aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, dá um joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal. E os links pra baixar o aplicativo vai estar aqui embaixo no box de descrição, tá, gente? Tchau e até o próximo vídeo.